E aí, Deng? Tá gravando? Calma, calma, rapidão, pera aí, mano, pera aí Solta essa base aí, solta essa base que eu quero mandar várias pesadas Ah, tava de boa na minha goma do nado, mano, favela me ligou, falou que tinha Cyper novo Bolei 10 gramas do pensar, escrevi mais essa pedrada pra deixar os criticantes tudo com cara de bobo Engatilhei a Glock, mas só tinha rima, saí com o mano, Deng, vou ter KGS Vou dar um futuro de princesa pra minha filha, vou ser motivo de orgulho pra Dona Zete Engatilhei a Glock, mas só tinha rima, saí com o mano, Deng, vou ter KGS Vou dar um futuro de princesa pra minha filha, vou ser motivo de orgulho pra Dona Zete Alô, mãe, tô ao vivo, hein? E aí, Medim Favela Back baseado, bola na blunt, maçã, bateu que baga boa, até sair mais um quilo Dá um corte na água, ataca fogo no gutã, linda que noite linda, queima essa ponta comigo Back baseado, bola na blunt, maçã, bateu que baga boa, até sair mais um quilo Dá um corte na água, ataca fogo no gutã, linda que noite linda, queima essa ponta comigo Doa da matina, a mina me chamou no atos, com os papim de louca querendo sair comigo Fala o qual vai ser, eu respondi, você sabe? Depois só não reclama de coração, partindo os bico, me deixa bravo, bando de filha da puta Achou minhas letra foda, agora cê me escuta Tá muito louco de sativa, não vem paga de sorriso Quando me vê na rua, não me chame de amigo, já sabe que eu tô bolado Então passa batida, cê aprende a ter respeito, eu assino homicídio 4h20, nós tá combo Back baseado, bola na blunt, maçã, bateu que baga boa, até sair mais um quilo Dá um corte na água, ataca fogo no gutã, linda que noite linda, queima essa ponta comigo DJ DJ, para, 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 chega de bicho rasteiro Agora cês vão me ouvir no 130 BPM Atividade na quebrada, campana nativa que não passa nada Flux intenso na loja e os trabalhos não para Lupa na face, desfaça minha brisa, glock na cintura, back e desativa É hoje que eu arrasto essa puta pra casa Dá um salvinho no gerente, falar que acabou a droga Reabastece o estoque, tinta a fazenda até fila Lindo o irmão da unha de baixo, tranquilo Da hora Redobra atenção que é pra não passar polícia Se um safado roubar, morador vai Pouca se der Cobra esse pilatra com juros acumulado Um já subiu pra ficar de exemplo, curte outro promédia Finge que não viu passar batido, sai calado Finge que não viu passar batido Placo por cima de placo, assalto bem sucedido Estourei na quebrada de Zemil Pós-graduado no crime, louco, profissão, perigo Dama GS dando fugada Meio quilo no porta-lua do meu carro Tomar cuidado se eles pegam é embaçado Mano meu tava com 12 no pente, mas 12 no outro pente Um apate catoclonado, meio de favela só os louco consciente E pode ir anotando tudo o que eu falo Se um dia por acaso lança mais um sonho Falarem que não tá bom, juro pra você que eu paro A gente fala, 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 cês não entende De dez moleque, cinco são emocionados Manda de engana igual perigo Se achando um bom de dança porque torgam as gramas do preçado Cannabis sativa me deixou contente Maldita branca, me deixou bravo Nas reais mano, só que mais de quilo Não se contenta com um mero baseado Hoje um apate mano tá me aplaudindo Os mesmos mano que na tiga me chamam de otário Melhor resposta pra esses mano vai ser meu sorriso Em questão dos aplausos, muito obrigado 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 Obrigado